Na democracia, a melhor saída sempre é a saída constitucional. E plebiscito, novas eleições não estão previstas na Constituição. Então, isso não é bom. Amanhã às 11 horas nós vamos ter uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal e com os líderes para, exemplo do que fizemos da vez anterior, discutirmos o roteiro para o julgamento do afastamento da presidente. Legenda Adriana Zanotto